Agora, gente, presta atenção nesse caso lamentável aqui, ó. Um pai, morador de Toflotônia, no Vale do Mucuri, ele perdeu a vida depois de tentar salvar a filha, uma adolescente de 13 anos, que estava se afogando, né? O caso foi registrado na Praia da Costa do Atlântico, em Nova Viçosa, na Bahia. De acordo com as informações, o homem estava tomando banho de mar com a garota quando percebeu que ela estava se afogando, né? Ele enfrentou as ondas, mas infelizmente foi puxado e se afogou, né? A filha conseguiu sair das águas com vida, né? A Polícia Militar Baiana atendeu a ocorrência de afogamento e realizou os procedimentos de reanimação de Sérgio Almeida de Oliveira, de 48 anos, novo, né, gente? Novo, né? Mas ele não resistiu e morreu, né? O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde, naturalmente, são feitos os exames, né, de medicina legal. Posteriormente, a família, então, é receber o corpo para prestar essa homenagem, essa última homenagem, né? É o instinto de um pai, né? Instinto paterno. Ver ali a filha se afogando, né? Está brincando na água. E eu sempre falo aqui sobre afogamento, porque costuma dar o que chama de cãibra, né? Cãibra. Às vezes, é uma alimentação que a pessoa comeu naquele dia, estava um pouquinho mais pesada, não sei as circunstâncias especificamente, mas, normalmente, o afogamento decorre disso, né? A pessoa perde o equilíbrio na água, pisa ali numa região que está um pouquinho mais fundo, ou pisa em algo que espeta o pé, aí já desequilibra. É um conjunto de coisas, né? Quer dizer, a família vai passear, né? No litoral e... E aí volta com essa tragédia na bagagem. Meu Deus do céu, que lamentável, que lamentável. É, que lamentável.